Boa tarde, só fazer um videozinho aqui para mostrar como é que ficou os filhotes de periquito australiano para vocês Eu sei que eu demorei alguns dias, é porque praticamente não dava para notar tanta diferença entre eles Então eu resolvi esperar um pouquinho para gravar Mas está aí, esse é um dos maiores filhotes, é o número 2 O azul, a pena dele ainda não está aquela cor de, como é que eu posso falar assim, bem viva Porque eles ainda são filhotes, depois ainda não vai mudar Esse é o filhotinho do meio, já estou deixando eles em gaiola para eles aprenderem a andar Tudo bem que essa gaiola é enorme para eles, mas... E aquele lá é o mais velho, o cinzinho Já estou deixando o alpiste para eles E eles já estão comendo, pode ver, pode reparar que tem algumas cascas no chão E é o peixe inteiro né, porque eles são bagunceiros E um potinho com aço Olha, vai, mais boa de morder Olha, vai, mais boa de morder Quase todos com todas as minhas pernas, só o... Tem esse menorzinho aqui, que não tem muita Melhor que ele, menos sabe voar ainda Os outros já aprendemos Deixa eu ver, ele dá luz Ô meu Deus, estou com carinho sem penha Bom, é isso aí galera Grande abraço e até o próximo vídeo E aí E aí